Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Esse vídeo é seguido do outro, mas enfim, vocês vão saber o tema agora. É que eu tô com tempo pra fazer e tal. Enfim, bora lá. Então, essa aqui vai ser uma CPFD de Madoka Mágica. Vai ser fazendo um paralelo entre três personagens de Madoka Mágica, ou seja, três divindades de Madoka Mágica. Eu vou explicar o porquê são três divindades e um pouquinho das características de cada uma delas, fazendo paralelos entre essas três divindades, as potências de cada um, e mais ou menos o poder exercido de cada uma dessas divindades e algumas características também. As divindades em específico são os Kyubei, também chamados de Incubadores, a Homura, a Kimi-Homura, também chamada de Kimi-Homura, e a Madoka, também chamada de Madoka, que é a protagonista do anime. Mas, enfim, ou, no caso, Kanami e Madoka. Qual a pegada dessa CPFD debatendo as três divindades de Madoka? Eu vou passar aqui o quadro dos três personagens e debater o porquê eles são três deuses, né? Vamos lá. Eu fiz vídeos, antes de falar um pouco do Kyubei, né? Eu fiz vídeos dos três filmes, né? E eu já expliquei grande parte, principalmente no terceiro filme, do que eu vou falar aqui. Mas, repetir um pouquinho algumas coisas não faz mal. O importante é explicar um pouco. Kyubei é o primeiro deus que a gente conhece, Madoka Mágica, só que a gente não sabe que ele é um deus. Por que ele é um deus? Porque ele é um personagem que é tanto quanto o máximo possível onisciente. E ele tem um poder como civilização, ele não tem um corpo fixo, ele pode dizer que o corpo dele não tem um núcleo. Ele é meio que, pode dizer, é um ser colônia, sabe? A cognição dele, o intelecto dele não está no indivíduo, está na coletividade. A espécie do Kyubei como civilização é muito misteriosa. Não se tem informações de como ela avançou, de qual tecnologia que eles dominam. Se esse é o corpo real deles ou não, ou são um corpo de mascote. Se o como eles viveram, como eles morreram. A única coisa que você sabe é que eles têm o conhecimento da energia e do mecanismo de entropia do universo. Que é o como a entropia do universo funciona. E segundo o Kyubei, os incubadores, que a coletividade Kyubei é incubador. É que o universo vai acabar. O universo tem uma perda de energia constante. Toda transformação da matéria gera perda de energia. Essa energia não é reposta. Essa energia vai se esvaindo, vai esfriando e vai colapsar. O universo vai colapsar em um grande vazio, um grande nada. Onde nada mais vai se mover, teoricamente. Então o que os Kyubeis fazem, ou os incubadores? Eles são uma espécie, uma civilização que transcende a capacidade de existência ao ponto de não ser mais refém da existência. Eles ganham alguns poderes bizarros. Tipo, primeiro, o poder de conceder desejos. Eles conseguem controlar a energia do universo. Eles conseguem ser incubadores. Eles conseguem manipular a energia do universo. Incubar a energia do universo. E utilizar essa energia para realizar o universo. Eles realizam o universo. Todo desejo que eles quiserem efetivar no universo, eles podem efetivar. Só que eles conhecem as regras do universo. Então, como eles são pragmáticos, eles não têm desejo, eles não têm emoção. Eles são insensíveis, estéreis, céticos, cientistas no máximo da palavra, racionais, empíricos, inumanos, desumanos. Não tem nada de humanidade. Eles são uma catástrofe natural. Uma natureza exercendo a sua potência de existir. Isso é um deus Kyubeis. Só que eles são praticamente oniscientes, porque eles conhecem o universo. Então, qual a pegada? Eles conseguem fazer o quê? Usar a energia do universo. E acumular energia outra. Que não é energia, é entropia. Eles usam a entropia para garantir desejos para pessoas. Esse desejo, ele é realizado, ele causa um efeito colateral. O efeito colateral, ele é o oposto equivalente. Ele anula o efeito positivo. Ou seja, todo desejo que você efetiva, ele vai se deteriorar. Ele vai degradar alguma coisa. Equivalente do que foi desejado. Não necessariamente aquilo que você desejou vai ser aniquilado. Mas, um efeito colateral é que alguma coisa vai degradar e vai colapsar. Às vezes, volta contra você. Mas é meio aleatório. É o efeito borboleta da vida. Mas eles concedem qualquer desejo de acordo com a potência existencial do indivíduo. Eles não concedem qualquer desejo. Eles não chegam e falam, faça o desejo que quiser. Você tem uma carga potencial e essa carga potencial de existência sua, que é a sua vida, que é o seu karma, que é a interação com a complexidade das relações sociais dos seus semelhantes, que é a sua implicância social, a sua implicância existencial, te dá uma responsabilidade universal. Essa responsabilidade universal te garante um benefício de extrapolar a realidade. Quando você extrapola a realidade, você efetiva um desejo. Os cubes são deuses do desejo. Eles concedem desejos. E os desejos têm consequências. Quem criou o mecanismo das consequências? Eles. Eles são os cientistas que criaram o laboratório das bruxas. Eles criaram o mecanismo de conceder e manipular a energia para efetivar desejos. Eles sabem o que acontece quando isso acontece. Eles não controlam o que acontece quando eles efetivam o desejo. Ou seja, eles têm controle da energia. Eles não têm controle das consequências da energia. Eles não são onipotentes. Eles só são oniscientes. Quase oniscientes. Então eles têm noção do que vai acontecer. Eles sabem o que vai acontecer. Mas eles concedem e sabem o que vai acontecer dentro do laboratório deles. O laboratório deles é o planeta Terra. E o laboratório deles mais pontualmente são garotas pequenas de 10, 9 até 15, 16 anos. Garotas jovens. Na flor da idade, na flor das emoções. As quais eles manipulam para que elas venham até eles ou se submetam a eles. Façam um contrato. Quando elas fazem um contrato, eles cedem o desejo das garotas. É meio que um mecanismo automático. Só essa estrutura, chamada Kyubey, exercita isso. E ele vira uma espécie de monitoramento. Uma espécie de sensor. Uma espécie de guardião, entre aspas. Ou escravocrata, que fica com a chocotinha nas costas. Fazendo as garotas mágicas trabalharem para eles. E esperando que elas colapsem. Eles ficam ali tentando cultivá-las para elas morrerem. Eles são agricultores. Eles cultivam a garota mágica. Quando a garota mágica estiver madura, ela colapsa. Quando ela colapsar, ela libera uma energia. Que é uma energia que não existe no universo. É uma energia diferente da entropia. Que vai suplantar a energia decadente do universo. Eles ficam acumulando, gerenciando. E literalmente armazenando essa energia. Chamada magia. Que as garotas mágicas liberam quando colapsam em bruxas. É um mecanismo muito engenhoso. E muito sutil. E muito sinistro. E ao mesmo tempo muito misterioso. Que os incubadores usam. Eles usam as garotas mágicas como gado de abate. Eles abatem as garotas mágicas. E eles fazem as garotas mágicas. Transformarem as garotas mágicas para abater as bruxas. Que são as ex-garotas mágicas que se corromperam. Então ele criou um ciclo harmônico de relação. Um ciclo virtuoso, decadente. De corrupção. De nascimento. Decadência, corrupção. E aniquilamento. E o único modo das garotas mágicas prolongarem a vida delas. Para demorarem a virarem bruxas. Elas vão virar bruxas de um modo ou de outro. É que elas caçam bruxas. Se elas não caçarem bruxas, elas viram bruxas. Ele vai lá, caça mais garota mágica. Como o ser humano é uma espécie que reproduz muito. Muito rápido. Então é tipo... O ser humano é gado. Só que só o ser humano do sexo feminino é fonte de energia. Então a gente usa os masculinos, os adultos, tudo. Como se fossem, sei lá, marionetes. As marionetes adequadas para o abate são as garotas mágicas. E as garotas mágicas cedem para a gente a nossa energia. E a gente vai incubar essa energia. A gente vai armazenar essa energia. A gente vai consertar o universo. Consertar a ausência do equilíbrio da entropia. Para o nosso próprio bem-estar. Porque a gente não quer deixar de existir. E porque a gente é pragmático. Ele é tipo um adulto cientista cético, racional. Pensa num humano cuzão que inventou a bomba atômica. É tipo um Kyuubi. E um humano cuzão que é nazista e faz experimento em judeu. Para descobrir a cura do... A cura não. Para descobrir o efeito dos gases diversos. O efeito dos materiais diversos no corpo humano. É o Kyuubi. O Kyuubi é o cara que... É... Só que é pior. Porque ele não faz de propósito. Ele faz porque ele pode. Ele é completamente... É feito natureza. Ele é completamente natureza em expressão. Kyuubi é brutal. Sim. É o deus da neutralidade plena. Ele é absolutamente neutro. Mas um neutro com um propósito. O propósito da curiosidade e de manutenção da existência. Ele só tem uma... Um desejo. Que é um desejo sentimental, talvez. Que é a manutenção da civilização deles. Eles usam o que eles tiverem que usar para a manutenção da civilização deles. E eles são deuses. Por que eles são deuses? Cara, olha o quanto eles dominaram o universo. Para eles conseguirem fazer o laboratório deles no planeta Terra. Que tem os habitantes adequados. Com as emoções adequadas. Com o recurso de energia adequado. Para eles coletarem durante milhares de anos. E usarem essa energia que eles estão coletando gradativamente. Porque eles vão incubando. Eles são muito pacientes. Eles são, tipo, eternos. Porque eu não sei quanto tempo dura. Eles não morrem. É completamente misterioso. Kyuubi... Os incubadores são muito misteriosos. Não explica direito. Mas eles vão lá. Coletam, coletam, coletam. Escraviza, 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 escraviza. E é o exemplo máximo de um deus. Não tem como não ser um deus. O nosso segundo deus é a Madoka. A própria Madoka. A Kanami Madoka é o seguinte. Ela é um deus... Que transcende a realidade. Ela acumula uma carga kármica de poder, de existência, de relação. Aquele esquema. Toda garota mágica tem um karma. Acoplado. Acoplado a ela. Então, toda vida, a garota mágica exerce interação com o ambiente. Exerce interação com as pessoas. A Romura fez o mesmo destino da Madoka mil vezes. Eu não sei quantas vezes ela repetiu o destino da Madoka. Ao ponto da carga de karma da Madoka somar. Multiplicar. Exponencialmente. E exponencialmente. Eu acho que é exponencialmente mesmo. Deve ser tipo de dois pra quatro. De quatro pra oito. De oito pra dezesseis. De dezesseis pra trinta e dois. Então, chega num ponto onde o poder Madoka é tão massivo. É tão massivo. Que quando ela vai se transformar. Vai fazer o contrato. Vai exercer o desejo dela com o Kyuubi. Ela tem literalmente o poder de desejar o que ela bem entender. Literalmente o que ela bem entender. E ela deseja. Ela se torna uma espécie de salvadora da decadência em bruxa das garotas mágicas. É um desejo um tanto quanto imaturo, eu diria. Porque ao mesmo tempo que ela efetiva esse desejo. O efeito colateral desse desejo é um efeito equivalente e contrário. O desejo ele é tão grandioso. Ele é tão mega... Sei lá. Gigantesco. Colossal. É um desejo tão absurdo. Que ela tem cerca de alguns instantes pra depois desse desejo. O karma dela voltar-se contra ela. Ela se tornara bruxa. Então ela viveria muito pouco como garota mágica. Ela se tornaria uma bruxa tão poderosa. Tão poderosa. Que ela destruiria o universo. A maldiçaria o universo inteiro. Incluindo os incubadores. Então o desejo da Madoka. Sem lastro. Se ela só efetivar um desejo qualquer. Tipo, eu quero um bolo aqui. Acho que um desejo pequeno não deve... Eu não sei. Eu não sei qual o grau. Do peso do karma. Se o desejo for pequeno, o karma é pequeno. Mas digamos que ela efetiva um desejo qualquer. E se torna uma bruxa. Quando ela for se tornar uma bruxa. Ela vai ser a bruxa mais poderosa ever. Então os incubadores, eles literalmente destruíram o universo. Sem querer. Quem destruiu o universo de verdade foi a Romura. Porque a Romura fez a carga de karma da Madoka. Estabelecer um grau tão alto que... Ela inevitavelmente vai destruir o universo quando ela virar bruxa. Isso é certo. Incluindo todos os seres do universo. Incluindo os incubadores. Aí está apegado. Os incubadores não estão nem aí. Mas a Romura está. Porque a Romura quer salvar a Madoka. A Madoka efetiva um desejo muito surreal e muito simples. Eu quero que todas as bruxas do presente, do passado e do futuro não virem bruxas. Sejam purificadas antes de virarem bruxas. Parem a lei. Parem de... A maldição. Elas não se tornem pessoas desesperadas. Não se tornem pessoas rancorosas. Não se tornem o ódio. Ela purifica todas as bruxas antes das bruxas virarem bruxas. Ela se torna uma lei. Chamada de lei do ciclo. Chamada de nova lei dentro do universo. Ela deixa a existência. Eu expliquei como ela deixa a existência no vídeo do Paradoxo da Madoka. Mas em termos gerais. Ela auto purifica a si mesmo. No presente. Então... E também tem o termo de que ela não pode estar imanentemente na existência. Eu não lembro como é que eu falei lá. Mas ela não pode estar imanentemente na existência se ela já decaiu em bruxa. Porque quando uma bruxa vira uma bruxa. A garota mágica ela deixa de existir. Eu só não sei se ela deixa de existir no presente. Ou durante toda a existência. Mas de uma ou de outra. A consciência dela e a divindade dela. Colapsa o corpo dela. E colapsa a consciência dela. Em toda a temporalidade humana. Em toda a temporalidade das bruxas. Ela literalmente regula. A purificação. E ela transcende as bruxas para o Sansara. Para o Sansara não. Para o mundo da iluminação. De maneira forçada. É muito complicado de entender os detalhes do poder da Madoka. Do desejo da Madoka. Eu diria que o desejo dela é errado. Ela poderia, por exemplo, ter feito o seguinte desejo. Eu quero que após eu virar uma... Após eu virar uma garota mágica. O desejo dela poderia ser o seguinte, por exemplo. Se ela pode ter qualquer desejo. Eu quero purificar. Eu quero que todas as garotas mágicas. A partir do momento que elas vão entrar em decadência. A decadência dela seja energia positiva. Se elas sejam purificadas automaticamente. Sem que elas se tornem bruxas. Elas continuem vivas. E elas nunca se... Toda a energia de bruxa dela seja tornada positiva. E elas deixem... Nunca realmente efetivem a transição para bruxas. E se mantenham garotas mágicas eternamente. Através do momento do colapso. E nunca mais colapsem. Ou ela poderia fazer N tipo de desejo. Qualquer tipo de desejo. Se ela fizesse um desejo que envolvesse ela. Ela também entraria no ciclo. Que nem ela fez. O desejo dela também purificou ela mesma. O desejo de purificar as bruxas. Ela poderia ter feito vários desejos. Porque ela é literalmente a pessoa que pode fazer qualquer desejo do mundo. Literalmente. Eu acho que o desejo dela... Ela acabou se aniquilando sem necessidade. Ela não necessariamente deveria... Sair da existência. Se tornar uma espécie de ser etéreo. É um conceito. Ela virou um conceito na existência. Ao ponto de ela desaparecer da memória de todo mundo. E por que ela desaparece? Aí tem várias teorias que você pode criar. Infinitamente. É muito complicado isso aqui. Parece simples. Mas isso aqui pode ser debatido... Existivamente. Por horas e horas e horas. Eu não tenho certeza de como dar uma resposta definitiva para a escala de divindade da Madoka. E a Madoka tem um paralelo diferente do Kyube. O Kyube pode ser o quase onisciente. E a Madoka é quase onipresente. Quase onipresente. Ela observa toda a existência de todas as garotas mágicas. Então ela está presente em toda a existência de todas as garotas mágicas de todo o tempo humano. Ela é muito próxima da onipresença. Tanto que ela não pode estar em nenhum lugar só. Por ela ser onipresente, ela está em todos os lugares. Por ela estar em todos os lugares, ela não pode ser imanente. Ela não pode existir em um único lugar, em um único tempo e espaço. Isso também é uma outra justificativa para dizer por que ela não consegue estar no presente específico. Mas é muito complexo. Muito complexo. Madoka é o mais incoerente dos deuses, digamos. Os deuses mais difíceis de entender, eu acho. Por que ela deixa de estar na existência. Talvez você consiga explicar, como eu tentei explicar aqui, mas eu não sei. E o deus Romura? O deus Romura, o deus Madoka é um deus positivo, é um deus altruísta. O deus Romura é um deus egoísta, é um deus negativo. Na verdade ela não se chama de deus, ela se chama de diabo. Ou ela se chama de mal. Ou de ível. Qualquer conceito negativo que contraste com o outro lado da moeda da Madoka. Ela é literalmente o outro lado da moeda da Madoka. A Romura, ela não efetivou um desejo pedindo para o Kyuubi realizar o desejo. Aí tem um detalhe. A Romura, assim como a Madoka, ela viveu incontáveis vidas. E o karma dela é incontávelmente gigantesco também. Não é dito isso no anime e nem nos dois primeiros filmes. Mas no terceiro filme isso é... Você tem que ler nas entrelinhas. O poder dela de transcendência tem a mesma capacidade de destruição universal que a Madoka. Eu acho que se ela virar bruxa, ela teria... E se ela não tivesse nenhum desejo, ela virasse bruxa se ela não fosse purificada pela Madoka. Porque a Madoka é a lei do ciclo. A Madoka não deixaria ela virar bruxa. Mas se a Romura virasse bruxa, e estivesse nessa posição de bruxa, ela também destruiria o universo. Porque o karma da Romura é equivalente ao karma da Madoka. O acúmulo é idêntico. Ela fez a mesma coisa que ela fez com a Madoka, ela fez consigo mesma. E o desejo da Romura é salvar a Madoka. Só que a Madoka, ela se amaldiçoou. Ela se amaldiçoou como um ser que não existe mais na existência. Ela desapareceu do coração das pessoas, desapareceu do dia a dia, desapareceu da história. Ela desapareceu da temporalidade. A Madoka é como se fosse o espaço. A Romura é como se fosse o tempo. E ela é o poder dela, é o tempo mesmo. Ela domina o tempo. E por ela ser o tempo, e ela manteve a Madoka na memória. Esse é um detalhe. Porque ela não esqueceu a Madoka. Ela não esqueceu a Madoka, eu teorizo, que seja por causa do poder dela, de ter revivido tantas vezes um instante, por ter, sei lá, fixado tão no fundo, tão na carne, tão na alma, o seu próprio desejo de a Madoka ser alguma coisa, que ela não consegue esquecer a divindade Madoka. É a única explicação possível. Tanto é que ela foi a única a presenciar, digamos, a transcendência da Madoka em divindade. Ela presenciou isso ao vivo. Ela viu isso. E ela não esqueceu da Madoka nunca. Quando a Madoka reformula o mundo, nascem os espectros, que é o sofrimento e o ódio humano manifestam como maldições, não efetivadas por bruxas, mas efetivadas por energias negativas, e as garotas mágicas começam a caçar os espectros, em vez de caçar as bruxas. E quando elas decaem, elas desaparecem. Então a pegada é, todas as garotas mágicas que foram mortas por bruxas revivem, tipo a Mami, reviveu. A Madoka, ela mantém essa harmonia constante. E a Homura, ela chega e faz o seguinte. Ela, em vez de ela ter um desejo, como ela não tinha um desejo como garota mágica, ela tinha a energia da explosão em bruxa, ou seja, a energia da maldição. A Homura, ela engole essa energia da maldição. Ela literalmente absorve toda a potência da energia negativa, toda a potência do desespero. Só que aí tem um detalhe sutil, genial. O desespero dela é transcendente. Ela transcendeu o vazio. Ela transcendeu a dor. A dor dela é um egoísmo de amor. Ela se apaixonou. É a intensidade plena do prazer. O prazer dela é o amor dela pela Madoka. Ela literalmente colapsou o colapso. Ela colapsou a decadência em bruxa. Ao ponto de ela controlar a sua decadência em bruxa. E ela reabsorver a energia dela de decadência, que é uma energia exponencialmente gigantesca, se elevar à divindade e ter poder o suficiente para corromper... E tem que ser equivalente, né? O poder suficiente e equivalente para corromper a Madoka. Para corromper a linha... A linha não, é... Qual o nome do negócio? O ciclo final. Esqueci o nome do poder Madoka. Ela é a linha do ciclo. Ela é a coisa do ciclo, né? A lei do ciclo é do ciclo. Então, ela tem poder suficiente para quebrar em dois a lei do ciclo. Ela quebra em uma parte da lei do ciclo. Só uma parte. Mas, ao mesmo tempo que ela quebra uma parte, ela corrompe toda a estrutura de realidade. E fica um caos. Eu não tenho a mínima ideia. Sendo bem sincero, eu não tenho a mínima ideia como explicar o universo que ela criou, de acordo com as informações do anime, depois que ela quebrou a lei do ciclo, depois que ela quebrou a lei da entropia do Kyuubi. Eu não sei como é que ficou a entropia do universo. Eu não sei como ela escravizou os incubadores. Eu não sei como é que é a função dos incubadores agora. Eu sei que eles são submissos às garotas mágicas. E eles não são mais os escravocratas. Eles são uma espécie de mascote. Eles se tornaram mascote das garotas mágicas. E não os carcereiros. Eles não são mais executores nem carcereiros das garotas mágicas. Ou seja, eles não são mais agricultores. Mas eles são meio que um fungo coexistente. Eles coexistem com as garotas mágicas. Eu não sei o quanto de esclarecimento eles têm mais. Eu não sei qual o poder que eles têm mais. E a ciência deles não é explicada. Então não dá para saber também. É tudo um mistério. O que se sabe é que a Humora conseguiu transcender também. Só que ela transcendeu na imanência. Ela não transcendeu deixando de existir. Ela transcendeu existindo. Ela rematerializou o seu corpo ao comer a sua própria magia. Ao comer a sua própria alma. Então ela se manteve no terreno do Sansara. E além disso ela trouxe a Madoka da iluminação, do céu. Ela fez a Madoka voltar para a Terra. Pelo menos um fragmento da Madoka. E fez todas as bruxas que foram salvas. Que transcenderam também. Ou seja, todas as bruxas de todos os tempos. Ficarem também no planeta. Ela jogou todo mundo na Terra. Ela literalmente jogou todo mundo no mundo humano. Literalmente. E causou um caos bizarro ali. Onde a dualidade bruxa-garota mágica. A dualidade labirinto-realidade. Coexistem. E ela rachou a realidade. E ela tem que fazer uma anotação constante da realidade. Eu não sei se ela é imortal. Eu não sei se tem limite o poder dela. Eu não sei se a Madoka pode ou não. Quando a Madoka despertar. Reestabelecer a lei do ciclo. Reestabelecer a ordem do universo. Eu não sei se ela tem... Eu sei que ela é uma entidade. Eu não sei nem se foi consciente o que ela fez. Ou se foi simplesmente uma espécie de impulso. Extremamente sensível. Extremamente emotivo. E de insight que ela fez esse esquema. Eu teorizo que ela tinha um poder de destruição colossal. E eu teorizo que... Ela não iria ganhar do Cube. O Cube quase ganhou dela. O Cube quase efetivou o plano de conseguir controlar. A lei do ciclo. Através daquele experimento hermético. De jogar a Sol Gême da Romura. Num quadrado isolado. E através de estudar a lei do ciclo. E perceber a lei do ciclo. Controlar a lei do ciclo. Ou seja. Quando você controla uma lei. Você pode também burlar a lei. Eles queriam burlar a lei. De maneira extrema. E a Romura ela não deixou. Mas voltando. Aí o ponto da Romura é. Eu não consigo nem descrever também. Assim como a Madoka. As consequências da realidade do universo interno de Madoka Mágica. Como ficou. Tem outros animes. Tem expansão da franquia. Tem spin-offs. Que vão trabalhar esse cenário. É só lá que eu vou conseguir descobrir isso. Mas ela também é uma terceira divindade. Então temos o Cube como primeira divindade. Uma divindade auto-moldada. Que se moldou através da evolução. Digamos. Do desenvolvimento. Da eficiência. Do êxito. E da ascendência divina. Pela sua capacidade na vida. Pela sua capacidade civilizacional. Temos a Madoka. Uma energia. Utilizada ao extremo. Para reformular a realidade. E reformular como a realidade funciona. Mas uma realidade muito pontual. Salvando e iluminando todas as garotas mágicas. E ao mesmo tempo que salvando e iluminando todas as garotas mágicas. Deixando a desistir. Desaparecendo. Se tornando um conceito de esperança. Um conceito de salvação. E literalmente forçando a... Como é que é? A coisa... A iluminação budista em todas as garotas mágicas. E temos a Homura. Aquela que faz todos os iluminados voltarem para o Sansara. Voltarem para o planeta Terra. Voltarem para a vida cotidiana. Sansara é a vida no mundo mundano. Para quem não sabe. Voltarem para a realidade. Viverem a realidade. Incluindo a Madoka. E serem a realidade. E ela queria só fazer isso para salvar a Madoka. Para a Madoka não deixar de desistir. Para a Madoka poder viver cotidianamente. Para a Madoka não ser amaldiçoada. Para a Madoka não se sacrificar por todo mundo. E ela conseguiu. E ela conseguiu. Pelo amor egoísta dela. Pelo amor extremo. Pelo poder mágico mais absurdo. Ao ponto que o Kubi chega e fala. Cara, eu não quero mais brincar com o humano. O humano é poderoso demais. É ignorante demais. Eu não consegui mexer com esse sentimento de amor. É um poder tão grande. Incluindo a transformação dela em bruxa. Mas é um poder tão grande. Que transcende o desespero. É um poder tão grande. Que é mais negro. E mais escuro. É mais denso do que qualquer possibilidade de amaldição. Qualquer possibilidade de decadência. Ao ponto de ele ser. Ele controla a decadência. É o poder do controle do caos. É o poder do controle da anarquia. É o poder de controlar as anomalias. É a anomalia em si. O amor. Ele é o despertar. Ele é incrível. Mas ele não é mais forte do que a esperança da Madoka. É equivalente eu acho. Não tenho certeza. Eu estou muito curioso. Para que exista um spin-off. Uma continuação de Madoka. Para que eles joguem a Romura e a Madoka. Num embate entre o amor verdadeiro. O amor egoísta pleno. E o amor altruísta pleno. Que se torna esperança. Que se torna iluminação. Que se torna desapego. Ou seja. Entre o amor da Madoka e o amor da Romura. Que são dois lados da mesma moeda. E a Romura também faz o papel de Deus onipotente. Enquanto a Madoka é onipresente. Os Kyuubis podem ser entendidos como oniscientes. Em certo sentido. Porque eles têm um conhecimento. Que nenhuma das outras duas tem. Ninguém tem. Tira a Madoka que também acaba tendo esse conhecimento. Mas eu não sei até onde ela vai. Mas a Madoka é mais onipresente que onisciente. E a Romura é onipotente. Ela literalmente fez o que ela bem entendeu. Com toda a carga kármica que ela acumulou. Ao se transformar em bruxa. E não virar garota mágica. Ou seja. Um poder ainda maior do que uma garota mágica. Ou pelo menos equivalente. Eu não tenho certeza. Eu acho que é equivalente. É equivalente. A carga de karma de uma bruxa. É equivalente a carga de poder do desejo. O desejo inicial. Tem a mesma energia. Que a transformação da bruxa. Só que ele não é uma energia da entropia. Ele é uma energia mágica. Só que os incubadores tem que ter sobra de energia. Então eu acho que a energia mágica. A energia das emoções. É um pouco maior. O desespero da bruxa é um pouco maior. Que a energia da entropia. Eu suponho que seja. Para que faça sentido. Que eles incubem energia. E tenham um excedente de energia. Mas eu não sei ao certo. Como funcionaria o poder da Romura. Se ele sobrepõe ou não o poder da Madoka. Ele sobrepôs em certo sentido. Porque ela conseguiu escravizar a Madoka. Ou quebrar a lei do ciclo. Mas eu não sei até onde. Ela é mais forte que a Madoka. Mas ela com certeza é a antagonista. E ela consegue de fato salvar a Madoka. Controlar a realidade. Ela cria um mundo paralelo. Um novo universo. Ela cria um universo do zero. O que a Madoka fez. Corrompendo a lei do universo. É isso que a Romura faz. Essas são as três divindades. De Madoka mágica. Fechou aqui. Nossa. Estou meio exausto. Foi mal. Estou sem energia para fazer esse vídeo aqui. Mas. Ficou um pouco longo. Mas é uma CPFD. Debatendo os três princípios divinos. Mais permanentizados. Fazendo algumas comparações. Eles interagem. Aquele que domina todos. Acaba sendo a Romura. Mas em parte a Madoka não deixa de existir. E em parte os incubadores também não deixa de existir. Porque os incubadores. Eles ainda são os incubadores. Eles ainda são aqueles que tem o controle do fluxo de energia do universo. Do mesmo modo como a Romura tem o controle de fazer o que ela bem entendeu no universo. E do mesmo modo como a Madoka tem o controle de transcender e iluminar. Todas as garotas mágicas. Que existem no universo. É isso pessoas. Obrigado por virem. Até um próximo CPFD. Espero que eu esteja menos exausto. Falou pessoal.